Estamos na Escola Santa Teresinha do Menino Jesus, onde eu frequentei a 12ª classe, onde eu concluí. Estamos nessa área. A Câmara Santa Teresinha do Menino Jesus, onde eu estou. E aí É onde que eu fiz Décima classe Décima primeira classe Décima segunda classe É onde que eu conclui Os meus estudos Nessa escola Décima segunda classe